10 horas, mamutada, adumbado, no Serra Peninga, um arrumão, um ancião, mamutada, duas galeguinhas, duas merajubas, três sarampas, um pangulo e duas ovinhas, mamutada, ó aí, Alfi, avisa aí pra Gilberto, a equipadora do bairro e Gilvan, isso aqui não é bom não, se amostra, a torreira, mamutada, melhor hora, Alfi, é, vem, Tá adumbado, mamutada, adumbado, atoleiro do fogo, mamutada, já mexe a água, melhor hora, ó aí, já já faz o hino, Miriam, tá adumbado, adumbado, mamutada, adumbadíssimo, peixe é boa, mamutada, todas as espécies, todas as marcas de peixe, mamutada, Olha aí, Gilvan, Gilberto, da equipadora do bairro, chama na galanga, aqui é no vapor do diesel, mamutada, é, é, é oito cilindro, fogão, mamutada, viajar pela água, Belo água, bolo água, difficulty erupição, bair bolhe, bair bolhe, bair bolhe, bair bolhe, gele, bair bolhe, vai praí, mamutada, ude, tá adumbadíssimo, mamutada, e agora saltar, o Saramu, o Saramu, pra saltar óleo, dar o gosto, moça, piba ligar o Saramu, tá gordo já, o Saramu, mamutada, Belo água, bolo água, Motorola, comunlica erupição, bair bolhe, bair bolhe, bair bolhe, bair bolhe, melhora, aqui é a toleira moda mamute é bem já vou ligar o sarabu para sinal de agosto mamutei vai para o divú que jogou mamutei é no vapor do nísio vai Gilberto Gilbando aqui para atras do barro olha a Alep, vem que bora vem cabeça, vai bulge está atubadíssimo melhor hora, bonito não você mostrando é silioso já vou ligar o sarabu laiguei o sarabu agora que está atubado agora vai saltar o óleo o sarabuete está com o óleo, saltando o óleo ai não brinca, estou reclamando vocês estão sentindo o que nessa hora dez e meia dez e meia o ator já está quase daqui a pouco a gente ir vai que ele larga a braça bem tudo para o Itopê não brinca Renan está sentindo o que? está sentindo fome Paulo olha ele cabeça quanto saiu para cabeça Renan cabeça é para burro não quer mais ei Renan cabeça não quer ir na era para maré mais não cabeça não quer mais ir na era para maré não ele se balança muito mas ele foi onde mano descolou e derrubou dois xarel dois xurex na lama já já a gente mexe um cara mexemos um cara mexemos pode serra no baldo nada é silioso o carro de chegar está de lamber os peixes isso aqui é incomparável a toleira moda mamute adubadíssimo hoje está adubadíssimo peixe todo primeira de luxo vamos para a última era opção vamos para a última era opção vamos para a última era opção peixe peixe é boa é todas as marcas de peixe molho de pimenta está abonando aqui é a melhor hora a hora do almoço melhor que maior de peixe não é você é delicioso que a gente atua bate 12h15 vamos lá 12h15 a bandeira demorando mais ação e o mamute chegando mais um dia que se encerra para o mamute vamos e voltamos com a graça de Deus o apoio de tantas máquinas motoras e peças e da volta perto do meu amigo Felipe mandezinho alto ao cinto morando de água com o paciente trabalhando quente nós estamos remodelando os corvos estamos errando mais corvos remodelando porque levaram três cangas e três da gente a gente está meio mal tratado só saímos um para reformar devagarzinho a gente vai de grão em grão da lãs de papo aqui é a ilha que a dona vai passar o efeito da Maracá Pernambuco a ilha do Bumbuco e a da Sinara é isso ai irmão dá toda uma boa tarde até a próxima cena do Spermiki a raiva da Cacimba do Bebeira é a melhor de ser pães que a Sinari o vento agora é para um dois agora o diretor do U e Barrato do Sul o 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